Gente, vocês não acreditam aonde eu estou indo agora. Vocês viram que eu postei que eu tava louca pra ver o filme do Avatar? Porém, quando eu fui começar a procurar ingresso, não tinha. Não tinha nenhum ingresso disponível, só lá pra fevereiro e tal. Daí eu postei no Twitter o Cinemark View e simplesmente fechou uma sala pra mim, pra meus amigos e minha família. Gente, o que era tem que... Oi, gente. Ai, gente, ó a galera aqui, ó. Tudo bem? Ai, gente, eu vou me agotar. E na sala que mexe a cadeira. Ai, caralho, que botão animada. Onde é, Terolone? Vamos embora que começou o trailer, mulher. Boa minha. Ai, thank you. Gente, muito mimada pela Cinemark. Ai, ai. A melhor coisa que eu fiz foi ficar do teu lado. Muito mimadinha. Obrigada. Obrigada. Gente, o filme é legendado Ai meu primo Enzo Ô Enzo, tá entendendo o filme? Quase, cara O que que tu tá sentindo? Eu nunca gosto que eu tô sentindo a sujo Parece que eu tô no mundo deles Ele soltou essa aqui Gente, que filme Que filme, cara Muito foda, muito foda mesmo Quem tu der Vá assistir Avatar 2 Gente, eu não pisquei um segundo E o filme tem acho que três horas E você dorme todas as vezes de você mesmo E eu sempre durmo, não durmo Eu não pisquei o olho Muito bom, muito bom Amei, amei